vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamo que vamo galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais um vídeo pra vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um racha speed test é pedido do bolinho não é o bruninho é o bolinho só 7 não se enganem que não é o nosso bruninho só 7 é o bolinho só 7 ele pediu curuma normal versus o fuselade então vai ser aí é o seu pedido é uma ordem aqui cara então vamos confirmar a definição prontos para jogar está jogando aí o felipe conseguiu horário para gravar com o felipe lembrando que não pegaremos saída turbinada jogaremos corrida fantasmas e com carros totalmente originais de fábrica para que não tenhamos nenhum tipo de vantagem nesta parada aqui certo então já vamos acelerar antes para não dar nada errado beleza vamos lá será que o curuma ganha quando manda todo mundo pode todo mundo cara então lembrando que foi pedido de um inscrito chamado bolinho só 7 que é um fake aí do bruninho só 7 muito foda eita porra olha lá fuzilade dando linha dando a fuzilada no curuma então vamos lá seguir aqui o mais rápido possível para não ficar aí perdendo velocidade alguma mano não vai dar infelizmente o curuma vai tomar uma pau do fuzilade aí ó deu linha fi curuma normal versus fuzilade fuzilade na cabeça então vamos dando uma olhada aqui nas parciais certo foi com certa fome de pelo menos aí acho que uns três segundos em 3 a 4 segundos aí muito foda vamos ver aqui como é que nós faremos esta parada vamos ver aqui cadê então lembrando que se você quiser o seu racha speed test dê uma olhada na lista para ver se já não foi feito dê uma olhada também para ver se os carros são da mesma categoria e peçam para que estudar possa fazer para vocês então fuzilade 38 segundos setecentos e noventa e cinco milésimos conta 39 segundos setecentos e dez milésimos aí um total de quase um segundo fechado então vamos lá vadinizando tudo por aqui já voto com vocês e é nóis voltamos aqui galera com esta segunda parte do nosso racha speed test de hoje certo a pedido de um inscrito bolinho então vamos lá acelerando aqui não pegaremos o seu retorno de nada e um avião acabou de passar aqui em cima da minha casa então vamos lá estamos aqui com o nosso fuzilade aqui que ganhou a primeira parcial aí no racha speed test do kuruma e já vai garantindo aí mais uma vez a sua vitória que o kuruma não pega ele nem que eu furasse os quatro e ela é meus cara então vamos lá e já era então galera basicamente se você gostou deixe seu like se você gostou mas ainda favorito esse vídeo não é inscrito do canal gostou do que você simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar elas porque eu não posso problema em conteúdo também as pages de gta a qual faz parte queria mais uma vez agradecer ao felipe lembrando o canal do felipe está na descrição também queria agradecer a você por mais esta época marca estamos com 101 mil inscritos galera é isso mesmo 101 mil inscritos vocês são mais do que foda valeu galera tamo junto e é nóis valeu forte abraço beijo a todos fiquem com Deus no próximo vídeo um forte abraço beijo nas as boas bonas gostosas e gordas e fui